Bom, boa tarde, bom dia, boa noite aí pessoal, é um vídeo bem simples, só vou mostrar uma insatisfação que eu tive aí, é, tô precisando faz tempo de um powerbank né, e eu escutei falar muito bem desse aqui ó, do, tá focando, e escutei falar muito bem desse aqui ó, o, da Pineng aqui, PN962, é 10.000 mAh, agora, legal, vi reviews, chequei né, procurei, e acabei comprando, comprei no Mercado Livre e tal, não tem problema, só que esse, esse produto pessoal, o pessoal na internet fala que tem muita, muito fake dele, tem muita cópia barata, tem muita coisa errada aí envolvida, aí recebi isso aqui ó, chegou hoje, deixa eu ver se ele, se a câmera ajusta aqui, pronto, a câmera ajustou, recebi isso aqui, pra você ver, tá, tudo ok, ok, liga, normal, tem problema nenhum, problema nenhum, tudo ok, ok, só que eu acabei não usando, não testei, ó, acabamento tudo bem, tá, deixa eu colocar aqui, bom, acabamento tudo bem, tudo ok, parece que não tem nenhum problema né, meu, procurei, 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 pra ver se era o falso, pra ver se era verdadeiro, pra ver se era o falso, ó, aqui em cima, tudo aparenta que seja o verdadeiro, só que, ele vem com o melhor dispositivo de segurança, anti-fake, que é isso aqui né, essa marquinha aqui, que você pode colocar o número no site lá, ou escanear o QR Code aqui, e ver, e infelizmente, foi lá no site dos caras, e o QR Code não funcionou, porque eu vi vários vídeos na internet aí, gringo, brasileiro, de 2015, 2016, 2017, e eles mostraram quando o negócio funcionava, e no meu, deu que não apareceu nada, tava, é, com suspeita ainda, mandei pra o atendimento dos caras, falei, véi, negócio é na Malásia, sei lá onde, de China, não sei de onde que fica a série do negócio, olha lá, os caras, não vão me responder nunca né, mas eles responderam, e, eles falaram que é fake mesmo, e já devolvi, e Mercado Livre, já me ressarci, eu achei bem interessante isso aí, foi noventa e dois reais aí a compra, é, já com, com a entrega hein, deu tudo noventa e dois reais, e, agora eu vou devolver tudo, pros caras, mas é importante, eu queria trazer, trazer esse assunto aí né, uma das coisas que o pessoal tinha falado, é que o manual costuma vir em inglês, ou outras línguas, esse aqui veio, full chinês né, nunca vi um negócio de, em chinês, mesmo no Brasil, e os caras no site, falam que vem em inglês também, então, a cópia, eu não sei como que é o original, mas a cópia, sim, zoeira, é muito bem feita, porque, e eu assim, eu mandei a foto pros caras, eu fiz tipo, tirei foto, assim, 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 ok, pá, e os caras falaram que é cópia velho, e, tipo, cara, não sei como que é a máquina que produz essas anhorinhas aqui, e, tá tudo funcionando ok, o pessoal fala que, aqui, a câmera não consegue mostrar, mas fica meio, quadradinho aqui, sabe, fica umas marcas meio de, uma coisa não muito, não teve muito trabalho pra ser feita, e esse aqui, tá tudo ok, entradinha aqui, veio com o cabo da marca também, que eles falam que, em geral, não veio com o cabo da marca, uma coisa que, uma coisa que aconteceu é isso aqui, ó, vocês vejam que aqui é normal, né, só um plástico qualquer, parece que, no original, ele não é tão em acne, esse aqui, que tá meio amassadinho, e, tals, ele vem com a marca aqui, só que, estranhamente, o fone, o fone não, o carregador, não tá mostrando direito aqui, mas ele vem escrito aqui, ó, pineng, que é como deveria, não sei se tá faltando alguma tinta, alguma coisa assim, mas veio tudo perfeito, só que, meu, então, tipo, o que poderia ter acontecido, né, ah, vem esses negócios aqui da caixa, não sei o que, não quero saber, e vou acreditar no produto que eu comprei, sempre pensado às vezes, né, pessoal, você tá gastando seu dinheiro aí, e cara, e cara, e cara, e cara, tem relato de caixa de areia aqui dentro, ó, tipo, uma bateria, era pra ter umas quatro, pelo que eu vi, e, é, é, bateria aqui, e vem, tipo, uma e caixa de areia aqui, não dá pra abrir pra ver, né, é experiente, talvez, até, perceba, eu, tremendo, não vi nada, o botãozinho aqui também é igual, né, também, e, bateria, velho, não zoem com bateria, isso aqui, tem um, tava vendo um documentário da Netflix lá, é, buscando, buscando super bateria e tal, leque, isso aqui explode do seu lado, cara, é feio, então, bateria é um treco que não pode zoar, leve a sério, isso aqui pode dar uma, pode dar um baita problema, além, além de você, tipo, tá contando usar o negócio o dia inteiro, e não conseguir carregar, né, mas, enfim, tem que ter o produto certo, agora, vou ter que buscar, pegar outro, outra coisinha aí, né, e aí, continua a minha saga aí, bom, então, era isso aí, pessoal, cuidado com a, com esse, cuidado com esse produto aqui, pinengue aí, pinengue aí, pn968, dizem que é muito bom, muito bom, eu não vou comprar um outro igual, só que agora, de uma outra loja, né, óbvio, lojas americanas, sei lá, submarino, alguém que seja mais, imagino eu que seja mais, daora, é que eles vão ter as lojas revendedoras lá, aí tem que ver se não é a mesma, bom, continua a saga aí, então, falou pessoal, boa sorte aí, quando vocês forem comprar o de vocês, tchau, tchau.